O que é que vocês estão fazendo aqui? O que é que vocês estão fazendo aqui? Quer dizer, então, que vocês não vão colocar os uniformes que eu dei? Vocês vão me fazer uma desfeita dessas. Tá bom. Tá bom. Leco tem razão, viu? Helena continua a mesma de sempre. Se não estiver pior, tá bom, né?